Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, mais um vídeo da nossa série de dicas do Aceto Costa. Hoje a gente vai instalar o mod chamado Sol, que ele nos dá controle do tempo no jogo e ele também dá uma melhoradinha gráfica no game, tá? E de bônus eu vou mostrar como é simples instalar um mod de carro aqui no Aceto Costa também, beleza? Primeiramente você vai digitar no Google Aceto Costa Sol ou se você preferir você pode escrever Sol 2.2.9. Vai aparecer aqui o site da Overtake, que a gente já falou sobre esse site aqui no último vídeo, tá? Se você não viu, dá uma olhada depois. E se você é novo no canal, aproveita e se inscreva porque eu quero trazer muitas dicas do Aceto Costa, tá? Então a gente vai cair aqui no site da Overtake. Eu já expliquei no último vídeo, né? Que você tem que estar cadastrado aqui para aparecer a opção de download. Aqui a gente tem todas as informações dele aqui, tá? Ele dá uma melhoradinha no gráfico, tá? Eu senti uma certa melhora. E ele é gratuito, tá? Aqui está a opção de download, é só a gente clicar aqui. Clicou em download, ele vai aparecer na sua pasta de download, tá? Se você quiser, você pode guardar ele, né? Se caso você queira formatar o computador. Ele está compactado, eu vou clicar com o botão direito e vou mandar extrair ele aqui. Eu extraí ele, tá? Ele aparece... Aparece todos esses arquivos aqui, tá? Eu posso deletar isso aqui, ó. A única coisa que a gente vai precisar é do que está dentro da pasta aqui, sol 2.2.9. A gente entra aqui, ó. E você pode dar um Ctrl X em todos esses arquivos aqui, para a gente recortar eles e colar na pasta onde está instalado o Aceto Corsa. Como o meu Aceto Corsa é da Steam, eu sei onde é que ele está. Descolocar o C, arquivos de programa x86, Steam, Steam Apps, Common e tá aqui, Aceto Corsa. É só eu dar um Ctrl V e colar todos os arquivos aqui dentro. Agora a gente abre o nosso Content Manager novamente. A gente sabe que aqui em cima a gente tem várias abinhas, né? Incluindo aqui a de modo online, que você pode dar join aqui nas corridas que estão liberadas, tá? O modo single aqui, né? Que é o modo onde a gente estava. Mas a gente vai clicar aqui em Settings, que é Configuração. Clica aqui, ó. Aceto Corsa, na aba do Aceto Corsa. E você vai entrar aqui em Python Apps, tá vendo? Como o Sol é um aplicativo, né? A gente tem que selecionar ele aqui, ó. Clica aqui para ativar ele. Clica aqui, ó. Aqui também. Tá vendo? Tudo que está escrito aqui, Sol, você vai ativar para ele aparecer lá na hora que a gente entrar na pista. Aproveitando que a gente está nessa tela aqui, a gente vai clicar aqui em Custom Chaser Patch, né? Que é a outra abinha aqui, ó. E depois a gente vai clicar aqui em Water FX. Tá vendo aqui, ó. O Water FX. E aqui, se não tiver ativado, ó. Você vai ativar isso aqui. Essa opção aqui de extensão tem que estar ativada, né? Para ativar a extensão. E se aqui tiver selecionado qualquer outra coisa, você vai selecionar o Sol, beleza? Eu vejo que muitos jogadores fazem essa configuração, entra na corrida e o aplicativo não aparece. Por quê? Muitas vezes, dependendo da sua versão do Content Manager, você tem que vir aqui nesse Water. Você vai clicar nesse Clear aqui, ó. E você vai ativar aqui, ó. Sol 2.5. Tá vendo? Aí ele vai aparecer aqui nessa aba. Tá vendo? Agora não tem erro, mano. É só clicar em Go aqui para a gente ver se ele está funcionando lá. Ok. Estamos aqui na pista. Você vai encostar o mouse no canto da tela. Clica aqui em All Apps. Aí você vai selecionar aqui, ó. Sol Planner. Sol Planner. Acho que é assim que pronuncia. Se o seu tiver pequenininho assim igual o meu, você clica no maisinho verde aqui, ó. Aí você consegue aumentar o tamanho dele. Basicamente, mano, ele serve para você controlar o clima. Tá vendo? Dentro da corrida, você pode controlar o clima do jeito que você quiser, tá? Olha só. Deixar aqui um pouco mais tarde. Tem a versão à noite aqui, ó. Aí você liga o farol do seu carro aí. Aí tem aqui, ó. Amanhecendo o dia, né? Sunset aqui também. Então você tem o controle de tudo. Se você apertar aqui nesse símbolo do Content Manager, você pode configurar. Você tem mais configurações. Você pode colocar nuvens. Se você quiser, você pode colocar o efeito de chuva. Mas eu vi que para colocar chuva mesmo, tem que ter um aplicativo chamado Pure. Que em breve eu vou trazer o vídeo desse aplicativo, tá? Porque ele mostra a chuva tudo certinho para você. Aqui não está mostrando chuva. Você só tem o som. Porque ele é pago e ele não é caro não, tá? Eu acho que é uns 10 reais. Mas em breve eu vou trazer o tutorial dele, tá? Se você quiser voltar, né? Você clica aqui do lado, ó. Ele já vai estar aqui para mim, ó. Como eu seleciono o aplicativo, ele fica aqui no canto, né? Que são todos os aplicativos que eu utilizo. Tá aqui, ó. Só o Planner. Aí, se eu quiser voltar, eu clico aqui no símbolo do acerto, né? Aí eu escolho aqui o dia, né? O horário. Tá vendo? Você tem controle de tudo aqui. Se você quiser, você pode deixar o horário do dia que você quiser. Lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa o like e manda um salve nos comentários. E eu vou deixar no canto da tela o QR Code do LivePix. Que eu estou fazendo a vaquinha aí de alguns procedimentos no dentista que eu vou ter que fazer. Se você quiser fazer a contribuição de qualquer valor, fica à vontade. Se não, deixa um like e manda um salve nos comentários aí. Tá ótimo. Outra coisa também. Se você vir aqui em Settings, acerta o Corsa. Aqui na parte de vídeo, né? Onde você configura aqui a melhora seu gráfico e tal. Você tem alguns filtros aqui. Tá vendo, ó? Você tem filtros aqui. Você tem várias opções, incluindo aqui Sol. Isso aqui, ele pode dar uma melhorada no gráfico, tá? Então, você pode testar esses presets que tem aqui. Aí, você entra no modo Drive e vê como é que fica. Se ele fica mais bonito, se fica mais brilhante, se fica na tonalidade que você goste, tá? Então, vai variar do seu PC também, né? Não adianta você vir aqui e colocar resolução 4K e colocar tudo no talo se o seu PC não for forte, tá? Mas essa aqui é uma dica extra. E se caso você queira testar alguns presets aí. A gente tem vários aqui, tá vendo? Eu deixei essa do Sol aqui e achei interessante. Agora, a gente vai instalar um mod de carro aqui no Asseto Corsa. Cara, eu escrevi aqui no Google Asseto Corsa Bugatti Vision GT. Você pode pesquisar Porsche 911, BMW e colocar Asseto Corsa aí. Que vai aparecer várias opções aqui pra você, tá? Eu achei bonitinho esse site aqui, ó. Vou clicar nele. Nesse site aqui, ó. Tem vários sites onde eles pedem pra você, se caso você queira fazer uma doação. Mas, geralmente, ó. Esse aqui mesmo tá aqui, ó. 83 MB. É só clicar aqui em Download. Esse site aqui tem essa opção aqui de Download, né? Eu vou clicar aqui. Ele tá gerando aqui pra mim o link. No Google você acha vários sites pra você baixar mod de carros, tá? Você pode pesquisar no YouTube também. No caso, eu vou segurar ele aqui, ó. E vou soltar dentro do Mod Manager. Aí, aqui em cima, ó. Tem um sinalzinho verde aqui. Você vai clicar nele. E aqui, ó. Clique em Instalar. Ok. Ele instalou aqui pra mim. Aí eu posso clicar aqui pra fechar isso aqui. Eu posso clicar aqui no ícone dos carros. E eu posso clicar aqui em All Cars, né? Pra mostrar todos os carros. E eu posso buscar aqui pela letra B. Tá aqui, ó. Bugatti Vision GT. Tá vendo? É muito simples, cara. Puxou e arrastou. Vamos testar ele pra ver se ele tá legal. Ele tem várias cores aqui. Nossa, tem umas cores feias, hein? Meu Jesus. Eu gosto muito dessa azul aqui que me lembra o Gran Turismo, né? Vou clicar em OK. Olha o bicho aí, mano. Vou clicar aqui, ó. Pra dirigir. Tem muitos carros que, às vezes, o som não tá legal. Não tá bem modificado, né? Os mods não tão legais. Aí você pode pesquisar em outros sites também, tá? Porque, às vezes, o cara... O som não tá legal. Um mod tá mais atualizado do que o outro. Mas, aparentemente... Deixa eu ver. Esse aqui tá legal. Olha o controle de tração segurando o bicho. Esse carro aqui é... Dá duas voltas aqui. Gastou 10 litros de gasolina, hein? Aí, se você não gostou do carro, né? A modelagem dele, você pode pesquisar de outros sites também, tá? Tem todos os carros que você puder imaginar, tá bom? Todos. Esse aqui é... Meu Deus do céu. Top demais. Mano, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se quiser fazer uma doação aí pra ajudar na vaquinha, fique à vontade com qualquer valor, tá? Eu espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.